Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar de molhar, meu divino Que é tanto lindo, é mais que o infinito É puro e belo e não sente como a flor Por favor, chuva no mundo, não molhe mais Meu amor, é assim Por favor, chuva no mundo, não molhe mais Meu amor, é assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar E agora eu nunca Tomei, tomei Acorrei Acorre, ôlva Acorre, ôlva Acorre, ôlva Acorre, ôlva